Pessoal, esse aqui é o Toby Pop Jr. Floating, certo? Tá escrito nele aqui. E olha, se esse aqui é o Juninho, eu não quero nem ver o pai dele, tá? A versão maior. Esse aqui, se não me engano, já tem 13 centímetros e é pesadíssimo. Tô com uma vara aqui de puxar a hélice e mesmo assim tá pesado, ó. Envergando a ponta da vara ali. Então é uma isca super pesada. Acredito que pra pescarias no mar, né? Mas acabou vindo parar na minha mão, não sei direito como. Já faz muito tempo. No fundamento faz um barulho monstruoso, né? Olha que beleza. Bater fraquinho aqui porque tá sendo covardia isso aí. Ele flutuou ali mais ou menos a 45 graus. Olha, covardia esse Popper, hein? Muito, muito bom mesmo de fundamento. Vou bater um pouquinho mais forte agora. Ah, por ser um Popper esticado, ele tende a dar umas capotadas se a gente exagerar na força. Mas olha, de toquinho em toquinho, eu vou até abrir imagem pra vocês perceberem isso aqui. Fazendo nada, é só o peso da vara, ó. Mas é muito forte mesmo. Agora ele deu uma capotadinha porque tava perto, vou jogar de novo. Olha isso. É ou não é impressionante um negócio desse? Faz muito, mas muito barulho mesmo. Vou arrastar. Ó, deixou um rastro de bolhas e afundou, ó. Certo? Faz muito, muito barulho na água mesmo. Vou tentar dar uma arrastada nele aqui pra... Vou arrastar bem o freio aqui. Vou tentar de novo. Parece que ele não é muito bom disso, não. Ah, ele fez a primeira vez ali, achei que ia. Mas não vai, não. Deixa eu ver se ele começar o movimento em repouso. Assim, com esse impacto inicial, ó. Ele vai. Mas se tentar só arrastar mesmo, sem dar esse sopapo inicial, acho que ele não vai não. Vamos ver. Não vai, tá vendo? A tendência vai ser ele capotar. Isso é por causa da posição dele com a traseira mais afundada, né? Bom, talvez ele zare, mas... Ó, ele até dá uma zaradinha, mas é silenciosa, ele já não vai poupar, né? É um pouquinho pesado pra fazer, mas nada demais também. Comparado ao tamanho da isca, nem é... Nem chega a ser tão pesado. E eu vou só recolher ele direto pra ver, olha aqui, ó. Se recolher rápido, ele... Ele vem errático. Ele não trabalha direito. Agora eu vou recolher lento. Pra ver se ele... Não, ele não executa trabalho nenhum. Ó, eu posso dar uma papada e uma zaradinha, dar uma papada e uma zaradinha. Tem alguns recursos. Uma isca extremamente pesada, que eu não recomendaria pra Tucunaré, mas... Com certeza deve ter muitas aplicações nas pescarias de mar, né? Então, se você pesca no mar aí, na costeira, e usa essa isca, deixa aí nos comentários, conta um pouquinho pra gente aprender também. Aqui a gente compartilha conhecimento entre todos, tá ok? Então, se inscrevam, curta o vídeo e até a próxima isca.